Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como abrir uma conta pelo Bradesco através do aplicativo do celular Abre Conta Bradesco. Você faz tudo pelo aplicativo de modo fácil, fácil e consegue ter uma conta corrente que pode sair de graça com cartão de crédito, cheque, limites e muito mais. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já tivemos um vídeo falando do Bradesco, no Abre Conta do Bradesco para o nosso canal e agora o Abre Conta 2, vídeo 2 do Bradesco, mostrando passo a passo como conseguir abrir uma conta corrente e conseguir todos os benefícios através do aplicativo do celular de modo fácil, fácil. Então, acompanhe comigo na tela do vídeo e veja como é bem fácil abrir uma conta no Bradesco. Vocês estão vendo na tela do vídeo que a primeira tela que aparece é Abra Sua Conta, coloque o CPF e clique em Continuar. Você vai escolher um telefone, o IDD da sua cidade, escolha o IDD e digite o número. Escolha uma senha de quatro números, tá? E depois você vai repetir essa senha. Essa senha vai servir para você entrar no aplicativo. ... que é informações pessoais e financeiras. Nome completo, e-mail, nascimento, número RG ou CNH, órgão emissor, país, cidade de nascimento. Aí vai pedir para você o nome do pai e da mãe, a ocupação onde você trabalha, tá bom? E a exposição política, sim ou não. ... Em seguida, vai pedir o endereço comercial. Se você tiver o endereço comercial, digite ele todinho ou clique mesmo que o residencial. Para entregar o cartão, residencial ou comercial. Endereço comercial, você colocaria comercial, tá certo? Em seguida, vai pedir a sua renda mensal, seus patrimônios, se você tiver veículo e imóveis, tá? Primeira etapa concluída, vai enviar agora os documentos, tá bom? Os documentos que vai pedir para você é uma foto da sua identidade ou CNH, tá? E depois eu pedi para você tirar uma selfie, tá bom? Em seguida, vai vir para você escolher, personalizar uma conta. Então, você vai escolher a conta que se encaixa aí para você, tá bom? Conferiu tudo direitinho, processo foi concluído. Agora você vai enviar os dados para o Bradesco através do aplicativo. Enviou os documentos, pronto. A conta está praticamente aberta, você vai aguardar agora a aprovação automática da conta do Bradesco, tá? É rápido, fácil e simples. Com essa conta, você pode escolher a conta essencial, as contas que tem de serviços, tá? Onde você pode escolher a conta essencial sem tarifa alguma. E também pode escolher a conta com cesta de serviços, que aí você vai adaptar ao seu estilo de uso, né? Se você usa 3, 4, 5, 6, 7, 10 saques, você vai pagar X valor. Se você usa apenas 2 saques, pode escolher a conta essencial, que ela é gratuita. Um cartão de débito e um cartão de crédito, caso seja aprovado a análise para você, né? Vai passar por uma análise de crédito e você passando pela análise de crédito, será aprovado para você limites. Cartão de crédito, cheque especial, tudo que o Bradesco tem em uma agência física, terá na sua palma da mão no aplicativo Abre Conta do Bradesco. Eu quis fazer para vocês rapidinho esse vídeo, apenas para que vocês tivessem conhecimento de como que faz para abrir a conta, que é muito rápido, o pessoal pedia para mim no canal, então eu estava aderindo esse vídeo, trouxe para vocês aí o app Bradesco Abre Conta. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje a minha amiga Gleisia Santos, um grande abraço, minha amiga. O pessoal aí de Ribeirão Preto, ligado aqui no nosso canal. Alessandra, um grande abraço, minha amiga. Luciene Aparecida, um grande abraço para você também aí em Ribeirão Preto. Luciana Petinice, um grande abraço para você também. E Camila Petinice, sua filha, um grande abraço para vocês aí de Ribeirão Preto. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau